Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapo e vamos ver nesta aula que o Blender também trata imagens, pode ser fotografia, pode ser imagem, o que for. Na aula anterior a gente já aprendeu como adicionar um vídeo ao projeto e aqui em modificadores personalizar o balanço de cor, curvas, cor de matriz, brilho e contraste. Então com essas opções permite que a gente tenha um grande leque de opções e aqui também cores e saturação que permite que a gente trabalhe de uma forma geral com muitas opções de editar as tonalidades do nosso vídeo, contraste, saturação, brilho, seja o que for. Isso também é permitido com imagens. Por exemplo, na minha pasta eu tenho uma imagem, essa aqui é uma foto que eu tirei. Então essa imagem aqui eu vou utilizar ela no projeto e vou editar ela no Blender. Como que eu faço isso? Eu vou clicar nela e arrastar. O mesmo que aprendemos na aula anterior que trabalhamos com cores no nosso vídeo, a gente também vai fazer isso com uma imagem. Você pega a sua imagem, clica, arrasta e solta aqui dentro. Ó, beleza. Você adicionou ela ao projeto. Então ela está aqui, eu vou só aumentar o tempo dela. E temos uma imagem. Beleza. Quando a gente seleciona um vídeo, como eu disse, ele tem as opções de vídeo. É, de filme né, como é conhecido aqui. Tem as opções aqui que aparece aqui à direita. Quando eu seleciono um áudio, ele tem as opções de áudio. Quando eu seleciono uma imagem, ele tem as opções de imagem. Então dentro dessas opções, também temos a opção de cores. E se eu quiser deixar uma imagem preta e branca, eu coloco a saturação zero. Ó. A minha imagem ficou o que? Preta e branca. Então se você quiser deixar uma imagem preta e branca, você pode fazer isso aqui no Blender. Olha que legal. Por quê? Porque eu tirei a saturação dela. Se eu colocar o valor 1, ela volta ao valor original. Se eu colocar o valor 2, por exemplo, vai aumentar a saturação da minha imagem. Olha só. Então, zero, preto e branco. E 1, ele volta ao valor original. Beleza. Aí você tem aqui embaixo, os modificadores, como aprendemos na aula anterior. Esses modificadores de balanço de cor, curvas, cor de matriz, brilho e contaste, também é válido para uma imagem. Por exemplo, se eu for em curvas aqui, ele vai me dar várias opções de curvas. Então se eu quiser mexer na variação da minha imagem RGB, que é vermelho, verde e azul. Por exemplo, eu quero colocar um pouquinho mais de vermelho na minha imagem. Ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Aí eu quero aqui no azul, diminuir e tirar um pouquinho do azul. Ó. Ela já fica mais o que? Mais amarelada. Eu ensinei como se fosse um efeito sépia. O mesmo que aconteceu nessa imagem, eu também posso adicionar esse efeito curvas no meu vídeo. Quando eu clico no meu vídeo, ó. O botão direito. Ele não tem essa opção de curvas. Então essa opção que a gente adiciona aqui, é única para cada faixa. Então essa faixa de vídeo, ele tem as opções referentes a ela. Se eu adicionar aqui, eu modifico as curvas do meu vídeo, independente do que eu edito na minha imagem. Então, essa aula é uma sequência, né? Da aula anterior com o mesmo tema, de trabalhar com cores. Para mostrar que o Blender também trabalha com imagens. E essas imagens podem ser trabalhadas aqui no Blender. Mexer as tonalidades dela. Se quiser mexer a variação do verde, ó. Colocar um verde mais forte. Um verde mais fraco, ó. Tirar. Se eu quiser fechar aqui e ir em outra opção, por exemplo, balanço de cor. Então, balança de cor também vai me dar um grande leque de opções. Aqui eu posso escolher qual tonalidade eu quero aplicar aqui, ó. De qual cor que eu quiser, ó. Então eu tenho muitas opções de personalizar aqui no Blender. Seja vídeo ou seja imagem. Então fazer isso aqui no Blender é muito fácil. E às vezes alguma imagem que você acabou de tirar e quer usar no seu projeto no Blender. Com ele mesmo você pode trabalhar o contraste, o brilho, né. Trabalhar as cores. Sem que você precise abrir ela no programa de design. Ele permite que você trabalhe essa questão de cores no próprio Blender. Então é muito fácil você... Às vezes eu tiro uma foto. A única coisa que eu mexo no programa de design é... É alguma tonalidade, algum brilho. Às vezes o brilho ficou muito forte e eu tenho que tirar um pouco. Então normalmente quando você vai no programa de design e você tira uma foto, você não vai aplicar um monte de efeito. Porque você tira o que é a fotografia. Por exemplo, se eu tivesse essa foto que eu tirei. E tivesse colocado uns efeitos lá que transformam essa imagem em algum outro objeto, alguma coisa assim. Não fica legal, né. Então quando você quer uma imagem, uma foto, assim igual essa, que mostra a paisagem. Você não vai colocar muito efeito porque vai acabar estragando a imagem. Então normalmente você mexe aí na tonalidade e no brilho e contraste. Você pode aplicar algum filtro de efeito pra... Que ela mostra mais alguns detalhezinhos a mais. É... Dar uma realçada, né. Basicamente é isso. Então isso de mexer com brilho e contraste, tonalidade... É... Saturação... Mexer nas cores da imagem que muitas vezes a gente usa no programa de design. O mesmo pode ser feito no Blender. E fazer isso é muito fácil. Você adicionou aqui. E aqui você vai ter um grande leque de efeitos. Se você não quer algum efeito, é só fechar. Então você que veio da aula anterior, que já aprendeu a utilizar essas opções de cores. Você também agora pode utilizar essas opções em imagens também dentro do Blender. Então você pode pegar a imagem e tratar ela. Você pode pegar a imagem e tirar a cor dela. Fazer o que você quiser em termos de... É... Brilho, contraste, saturação, cores, né. É... Matriz. Então ele te dá um leque de opções muito grande. Dentro do próprio Blender. Sem que você precisa editar no programa de design. Beleza? Então fica aí essa dica. Vocês que estão gostando das aulas. Ajude a compartilhar. Porque mais pessoas possam ter acesso a elas. Pois as aulas são todas gratuitas. Qualquer pessoa pode vir e pode assistir. Não precisa de cadastro. Tem o nosso site oficial www.guarapo.com.br E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, estamos aí para responder. É só deixar um comentário.